Na tarde desta quinta-feira, dia 17 de dezembro, aconteceu aqui na Câmara Municipal de Vereadores de Itiquira a diplomação dos nove vereadores eleitos, do vice-prefeito e também do prefeito eleito, Fabiano Dalavalle. A nossa equipe de reportagem conversou com o juiz da décima zona eleitoral responsável aqui pelo município de Itiquira e ele fez um balanço a respeito deste momento e a importância disso para a democracia do país e também para o município. Então, nós escolhemos a Câmara dos Vereadores para justamente realizar um dos últimos atos da justiça eleitoral que é legitimar todos os eleitos do povo, tanto o prefeito como os vereadores também, dando o currículo, o diploma para que no dia 1º de janeiro eles exerçam, tomem posse nas suas respectivas, tanto na Câmara dos Vereadores como no Poder Executivo Municipal. Doutor Renan, o que é esse processo de diplomação para quem não conhece? Então, justamente, é um dos últimos atos, como disse, nós legitimamos a diplomação de todos os eleitos. Os suplentes vão ser feitos de forma virtual para que somente através deles diplomados que eles podem exercer no dia 1º de janeiro de 2021. Que balanço o senhor faz deste período aí, das eleições deste ano? Então, eu acredito que foi um balanço muito positivo, porque nós tínhamos um inimigo invisível, que era o coronavírus. Foi uma operação de guerra, praticamente, por parte da justiça eleitoral. A organização de todas as mesas receptoras de votos, nós também, para convencer aquele cidadão a ser mesário para formar as mesas receptoras de votos. Também, e muito importante também, avaliamos também, positivamente, a presença dos eleitores que foram escolher o seu representante, tanto na Câmara dos Vereadores, quanto no Poder Executivo Municipal. Então, a avaliação é muito positiva por parte da justiça especializada eleitoral. Foi um processo que exigiu todo um aparato da justiça eleitoral em parceria com outros órgãos. Exatamente, praticamente, eu digo que é uma operação de guerra, praticamente foi. Então, para a gente convencer aquela pessoa a ser mesário, a desafiar o vírus, mas nós tivemos, graças a Deus, também muita orientação por parte das condições sanitárias, por parte da orientação, também, por parte do Tribunal Regional Eleitoral, de como seria o fluxo de votação, o treinamento dos mesários, também, que foram realizados através de vídeos, que também na internet, também, eu acho que foi muito positivo. Doutor Renan, que mensagem o senhor deixa aos eleitos, e assim como também a população tem esse papel de fiscalizar os vereadores também, afinal, a justiça eleitoral também ainda está embutida, por mais desses quatro anos. O que eu digo a todos os eleitos é que a população, ela tem muita esperança, principalmente aqueles que foram quase que 70% dos eleitores que estão inscritos em Tiquira, compareceram à mesa receptora, mesmo nesse período pandêmico. Eu digo que os eleitos, a população clama por segurança, clama por melhores condições de saúde, clama por menores condições de serviços sociais, clama também por emprego, trabalho. Eu acho que, de hoje em diante, eu acho que todos os eleitos do povo, eles têm que ter uma só bandeira, que é a bandeira de Tiquira, realmente, que todos trabalhem em favor da população e dentro da lei.